Música Caminha por lá, ó filha Caminha pela piscina, vai caminhando, correndo lá, ó Isso Lá, ó Ó filha, vai pra lá, ó, pro meio Se atira Quer que papai atire? Índ safer E aí Ah 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 Isso aí Ah Ó tem uma amiguinha agora filha Se joga Sua coisa Sua coisa Filha Filha Sua coisa menininha tá Se jogar em cima Que é isso Filha Vina O que é aquilo quê Miga que a mãe A CIDADE NO BRASIL Ai, brinca ali, depois nós vamos brincar no moto Vai lá Ai, ai, a gente foi embora Dá pra levantar 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 passa mais Obrigado.